Banana Pet. Esse cimento teve muitas fases. Essas fases foi da Public Works, entre 1872, 1873, 1874. Aí praticamente a comitiva que veio para Santo Antônio, aqui nós estamos em Santo Antônio, praticamente ficou enterrado. Aí com o Edinaldo, o outro grupo que veio para cá foi da P.I.T. Collins. Já início... Você pode lembrar um pouco disso, né? Esses cemitérios registram as diversas tentativas de ocupação de vários Santo Antônio e, sobretudo, a dinâmica, a quantidade de nacionalidades, os problemas que tem em cemitérios que são muito grandes em termos de quantidade de pessoas que morriam praticamente em equipes inteiras. Teve dias, Edinaldo, que morri aproximadamente 20, 30 pessoas só eram enterradas aqui. Isso, isso, as malárias... Malárias e outras nacionalidades, não foi só ingleses e nem americanos que morreram aqui. Eles são os administradores, né? Sim, mas tinha espanhol... A população da Antiga Vila Santo Antônio, todos eram enterrados daqui. E também... Por serem muito próximos à Primeira Bahia, né? A Cachoeira. Também, naquela época, eles também não poderiam andar carregando os mortos por quilômetro, né? Porque, além das doenças, tinha o clima e tinha a floresta e tinha os índios, né? Também matavam gente. Então, tinha que ser num lugar próximo, né? Por motivos de tempo, né? E de segurança também pra eles. E aqui ela fica próxima também da Ilha de Quarentena, né? É, a Ilha da Quarentena... Não, aqui fica entre o Porto de Vaporas, a Ilha da Quarentena... Fica tudo nesse raio de mil metros abaixo da Cachoeira de Santo Antônio. Agora, uma coisa também... Como foi, Manoel, que você conseguiu locar? Porque teve uma complexidade. Foi praticamente um trabalho científico. Como é que foi? Começou quando eu estava lendo o livro... O livro, não. É um manuscrito que ele nunca foi editado, sabe? Foi, claro, foi do Elton D'Arne, que foi... Ele foi um desses que participou da... A impedição ao PC Collins. E ele era gerente uma empresa de navegação que transportava materiais para a empresa da PC Collins, a partir de que vieram pra cá. E ele deixou um manuscrito de estar numa biblioteca. E ele nunca tinha sido divulgado. Aí eu, por acaso, estava fazendo isso e eu ia subir. E aí o que chamou a atenção é justamente a parte em que o Elton D'Arne, ele está conversando com o Collins sobre as dificuldades e tudo. E o Collins diz que estava meio adiantado e tal. E dizendo que... Ou ele vai estar do emprego pra casa e ele vai acabar sentado no Banana Pet. E aí começou o Banana Pet. Não é possível o Banana Pet. E logo a seguir ele diz, pura ironia. Por que Banana Pet? Pois é. Aí o... O Elton D'Arne, ele fala assim, pura ironia do destino. É... O Banana Pet foi o local selecionado para ser o cemitério. Então... E aí vem as descrições. E aí quando você entra no outro livro, você vê que é na Bahia, na Primeira Bahia. Inclusive o Collins, eles quando chegam no local em 78, eles fazem uma exploração nas redondezas e acham as ruínas das construções do Page de Collins, né? E então... A partir daí... E também dizem uma coisa importante, né? Que a estrada de ferro... Na época não existia Porto Verde. Portanto, seria a parte de Santa Antônia, que agora é a minha. E então a gente descobriu também uma estrada de ferro ali, que parece ser pelo menos uma parte dos três. Mas, Índia, você está vindo pela primeira vez aqui, né? E aí, Índia? Essa descoberta é uma descoberta muito importante. Ela agora, a partir de agora, é um documento que está vindo à tona. Estamos aqui com historiadores, professores da universidade, arquiteto Luiz Leite, um aluno de arqueologia. Porque a arqueologia, ela é muito importante. A minha área é turismo. Segmentamos, sim, o segmento da arqueologia, porque nós estamos num sítio. Porto Velho todo é um sítio arqueológico. A prova está aqui. O Bananapete condiz com a realidade. Porque os Piticóris, quando eles chegaram aqui, encontraram uma região inóspita. a ermo, muito longe. Então, houveram mesmo a necessidade de ele construir a estrada de ferro, começar o começo lá em Porto Velho. Então, isso aqui passou a ser o caminho deles. Então, foi muito boa essa descoberta e estar aqui hoje. E daqui para frente, isso aqui precisa ser tombado, valorizado como patrimônio histórico. Os poderes precisam abrir os olhos. A comunidade precisa ter o conhecimento, porque só com o conhecimento, ela vai poder valorizar. Valorizar e defender. E defender. Então, já estão vendendo a área para se fazer um complexo turístico aqui dentro. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Isso é um espaço. Um espaço mesmo que tem que estar aqui. Essas árvores, elas não serão porque elas quiseram, elas nasceram exatamente em função do espaço que ficou guardado e protegido pela Amazônia. Entende? E eu acho que agora, compete, inclusive, as instituições. Eu acho que não é bom nem citar essas instituições, porque elas estão negando de novo. Então, elas estão negando. E nossa preocupação com esse complexo, que pode ser colocado com o Candelária. Porque Santo Antônio, Santo Antônio, foi depois. E o Candelária foi depois deste cemitério. E tem uma diferença importante. A Candelária só enterrava funcionários da empresa. Enquanto que aqui enterravam crianças, mulheres, homens. Todos foram enterrados aqui. Bolivianos. Bolivianos. Cearenos. Morreram muitos aqui nessa exposição do colo. Aí, esses Public Works e o cemitério que nós estamos colocando ali, essas bandeiras, é uma referência. É uma referência a essa nacionalidade. É um cemitério internacional, talvez um dos poucos cemitérios internacionais no mundo. Então, ele não pode simplesmente desaparecer, porque tem um interesse econômico muito sério, político sério, entende? Político sério não existe. Mas o interesse político que está querendo arrasar com o Luiz Edinaldo. E aí, Edinaldo, o que nós fazemos? Eu acho que precisa mobilizar, mais uma vez, a acessibilidade de um direito. É memória, é patrimônio, é parte dessa história toda. E daí, se a gente não reivindica, se a gente não conquista, mais uma versão de perder memória, de perder história, e nós, de alguma forma, somos responsáveis e estamos mobilizando e mobilizados para essa conquista. Eu devo dizer que é importante as evidências do cemitério. Então, começaram, assim, começaram por um livro, né? Por uma citação e a curiosidade de, o que é isso, banana pet, cemitério, banana pet, que nome, né? E aí, com o tempo vai se descobrindo que o cemitério é justamente um lugar que era bananeiro aos extremos. Hoje, não, metade já foi... É um bananal. Já fizeram, hoje, já fizeram a citação do cupuaçu, né? Mas, além das citações todas em meio do estado, existe também uma, também, que eu acho interessante, que é, não sei se eu soube falar do Paulisson, que é do escritor do livro do Mar e a Selva, que ela abriu o mar, em Ciano de Jango, em que ele acompanhou o vapor, um barco dos Estados Unidos, trazendo material para... ...farcoar. Em 1909, ele veio no vapor Capela, né? E ele atacou onde é a Candelária, o porto da Candelária, né? E, depois, ele explorou Santo Antônio. E, nas afirmações dele, eu estou falando de 1909. Então, ele diz, ele relata com todos os detalhes, como é a natureza, como é a paisagem de Santo Antônio. As rochas, ele fala dos povos, a rua, a única rua que tinha. Ele nunca, em momento nenhum, citou que existia uma Vila Nova. E estão fazendo uma série de prédios ali, que você acha ali em cima do sítio histórico, desse sítio onde você está. Isso é um absurdo, né? E o que ele está fazendo? E, inclusive, a gente acabou de ver agora ali os pisos, que eles interpretaram mal o mapa da localização das residências da Vila Nova, né? De 1912. Então, a gente vai voltar lá para fazer uma raspagem melhor. Mas, para ver se me querem... Aparece. Além do tome que dizia que só tinha uma rua em Santo Antônio, portanto, ainda não havia essa Vila Nova, Podia estar limitado os lotes, mas sem existirem ainda construções, né? Mas, depois disso, vem os mapas da Madre Mamoré. Mapas da Madre Mamoré, que são os originais, inclusive o final do estado da cor, que são pintados azul, né? Um material químico. E, com toda a clareza, mostra que o cemitério é aqui. E não é um mapa nem dois. São três e tem mais uns dois que eu não coloquei para o Ministério Público. E, por incrível que pareça, uma coisa que qualquer um que mora aqui localiza o cemitério através desse mapa, o Ivan simplesmente não sabe de nada e me pede para eu dar as coordenadas. Ah, vinha me encaminhar. E não vinha nada. Alguém vai ter que dar uma aulinha de cartografia para ele. Né? Então, estamos nessa situação agora, com essa história das usinas, em que eles vão arrombando com tudo e pela frente, rocando tudo. A paisagem está da lua, né? Lunar. E a possibilidade de serem feitos empreendimentos turísticos ou outros aqui pela Santo Antônio, esse cemitério está correndo sérios riscos de serem destruídos. E, mais uma vez, viraram escândalos na sociedade, a notícia de ossadas de crianças e espalhadas pelo lugar. Mas depois... É que eles não vão querer, inclusive, Manel. Não vão assumir a resposta melhor. Não, e depois dizem que isso não existe. É, não existe. Bom, as instituições vão dizer, não, isso não existe. Isso nunca pode existir. É, mas depois que tiver tudo... Aí, pode jogar aqui no Rio Madeira, como fizeram lá na Canelária, puxar as ossadas humanas do cemitério e jogar no Rio Madeira. E agora... Então, hoje em dia, a gente está de fiscalização. Todo sábado a gente está aqui, né? É. A gente já fez uma documentação até exagerada em fotos. Eu não sei nem onde é que eu meto tantas fotos. Visto aqui. Todo o lugar aqui está mapeado. Então, se aparecer alguma coisa arrebentada por aqui, as autoridades vão ser as únicas responsáveis. Né? Ô Índia, dá o nome das bandeiras e nós vamos dar uma passe aí. Pode ficar aqui, Adilão. Vem aqui, Índia. Vem aqui e dá o nome dessas bandeiras. Como aconteceram milhares de nações vieram de todas as partes do mundo para colaborar na construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. A grande epopeia e saga aqui no Rio Madeira. Esta é a bandeira da Espanha. Vai com grande pressão. A Public World, que foi uma das primeiras empresas que vieram, e a Pete Collins a segunda. Essa aqui é a bandeira dos Estados Unidos, que foram dezenas e centenas, milhares de americanos que colaboraram com a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Trazido pela empresa Pete Collins em 1878. Agora em inglês. Aqui é a bandeira da Bolívia. Esta bandeira, ela é da Bolívia. A Bolívia, ela é nossa vizinha. O Rio Madeira, parte do Rio Madeira também é binacional. A Bolívia faz fronteira com o Brasil. Era de interesse da Bolívia que fosse construída a estrada de ferro Madeira Mamoré. Depois, juntamente com o Brasil, concomitantemente eles se reuniram e decidiram que seria realmente feita a estrada de ferro Madeira Mamoré, aqui no Rio Madeira, no alto do Rio Madeira. Começo das cordilheiras dos Andes, na cachoeira do Santo Antônio. E tinha 20 cachoeiras, né? Uma das primeiras das 20 cachoeiras e corredeiras que dificultavam a navegação que foi possível construir a estrada de ferro, justamente para facilitar o escoamento dos produtos vindos da Bolívia e do Mato Grosso. No caso da Bolívia, é importante dizer, porque eles, que ficavam do Rio Madeira, era saída pelo Brasil, né? Porque a Bolívia era um país de interior, não tinha passagem para o mar. Depois, houve vários conflitos entre a Bolívia e o Chile, e aí, definitivamente, eles ficaram sem nenhuma saída para o mar. Então, eles tinham que usar a trilha do Rio Madeira para escoar a sua borracha e outros produtos. Então, a maior parte do... como dizem... tem um livro que fala no... o rei, né? Que era o maior rei e tal, era justamente Hermanos e Soares que mexia com a borracha e que é aqui nessa Bahia que funciona. Não era em mais nenhum lugar do Santo Antônio, era ali na Bahia. Inclusive, os mapas da Madre Mamoré põem lá as instalações do Hermanos e Soares, com todas as letras, com todas as figurinhas. Bem nessa Bahia, entra a Caele e aqui o cemitério. Então, a Bolívia foi obrigada a isso. Depois, aí mudou um pouco a situação porque houve aquela... houve dois problemas, né? Houve a guerra da Bolívia com o Chile, em que o Chile ficou... tirou o acesso ao mar da Bolívia, porque disseram que os produtos de Chile não podiam ser escoados e a única situação seria o Brasil. Por outro lado, a partir... já do PT Collins, é lógico, mas já no Farquhar bem antes houve um Tratado de Petrópolis, que foi tipo um acordo em que o Brasil, né? O Brasil se obrigava a construir a Ferrovia Madeira Mamoré ligando a Bolívia ao Atlântico. Isso foi motivo da tomada do Acre. O Acre era parte do Bolívia MEP, que foi invasão e a nacionalização do Parto do Brasil. Houve essa troca, né? Através do Tratado de Petrópolis, o Brasil se obrigou a construir essa estrada de ferro Madeira Mamoré. Claro, depois aconteceram outras situações, mas aí é uma outra história, né? A gente vai apresentar agora outra nação. Outra nação. Esta é a bandeira da Inglaterra. Como nós sabemos, como foi lida por todos os livros e historiadores, a Inglaterra foi a financiadora da estrada de ferro Madeira Mamoré. Nas primeiras tentativas. Nas primeiras tentativas. Então, este... Este país tem um grande prazer. Este sítio que nós estamos pisando, redescoberto, ele é um acervo, ele é uma peça importante do cemitério dos ingleses, o Banana Pet, redescoberto agora. O nome vem de uma espécie de ironia. Eles riem da situação de estarem aqui e terem que acabar naquele lugar. Então, é uma espécie de convívio cotidiano com a morte, que fazia com que eles humanizassem o cemitério com essa espécie de versão engraçada. Você se lembra como o terra da Santo Antônio era cheio de pântanos? A pessoa morria aqui dentro mesmo, entende? Todas as doenças do mundo eram uma das piores... Os piores, diriam, que eram dos piores lugares do mundo, onde morria toda gente como mosca, como qualquer outra coisa. Foi o público hoje que afirmou. Os trabalhadores deles morriam que nem mortos. Representa vários países, entende? Você representa a cor do Brasil, peraí. Essa aqui é a cor do Brasil. Representando o Brasil. Representando o Brasil. Quando o nosso céu se faz moldura, pare galanar a natureza. Nós, os bandeirantes de Rodônia, nos orgulhamos de tantas belezas. Precisamos valorizar a nossa sociedade, precisamos acordar para o que temos de bom na nossa história. Esse sítio arqueológico, isso é um achado que não tem valor. Não tem valor que pague. Como dizia seu Manuel Rodrigues Ferreira, meu grande amigo, ele me falou, ele chegou a falar para mim isso. Ele falou no livro, falou para todas as pessoas, mas ele falou por mim. Povo sem memória, povo sem história, é um povo sem memória. Nós estamos aqui deixando para que isso não aconteça com a nossa história de Rodônia, da madeira mineral. Nenhum homem pode assumir sua modernidade se não conhece, respeita e incorpora sua tradição índia. Continua. Precisamos manter a tradição. A cultura é a tradição. O turismo, o produto do turismo é a tradição. O produto do ecoturismo é a própria natureza. Então, por que destruir isso? Nós precisamos desse produto regenerado, recuperado, intacto. Uma história toda para as crianças, para os adolescentes também. Que hoje, nem os adolescentes, você pergunta de um adolescente o que é Madeira Mamoré, o que é Marechal Rondon. Já ouvi de adolescente que não sabe o que é. também aqui no Rio Madeira nós temos um sotaque francês. Eu falo, eu tenho um sotaque, eu descobri isso através de conversar com pessoas. Por que eu tinha um sotaque assim? Aí me falaram que também tínhamos influência francesa. Realmente, eles ocuparam o Vale Madeira Mamoré. Em Guajaramirim nós temos obras construídas pelos franceses. Tivemos influência, sim. Isso é bonito. Muitas pessoas não acreditam, mas aí foram diversas nações. 54 praticamente. Como que nós não teríamos um resquício no linguajar, na nossa cultura um pouquinho. Isso é que é bonito. Isso traz a nossa... Nós somos uma sociedade cosmopolita. Cosmopolita, desde o começo da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Essa é a bandeira da Suíça, como outras diversas nações. Muitas tiveram a Índia, o Egito, a Jamaica, o Caribe inteiro. Essa é a da Suíça. E a Dinamarca. Pode falar também? A Dinamarca, Alemanha, né? Todos os italianos. E aqui é da Suíça. Essas são poucas de muitas nações que podemos representar em bandeiras. Japoneses. Aqui nós temos o filho de um ferroviário. Que trabalhou... O pai dele trabalhou na Madeira Mamoré. Foi o Seu Domingos. Foi o foguista. Ele era... Trabalhava na parte da capitaria também, naval. Barco, cultura. Trabalhou muitos anos ali. 35 anos na Madeira Mamoré. Na Enaro. Depois da ferrovia. Vamos fazer um passeio. Faz o vídeo. Vamos fazer um passeio. Vem aqui, ó. E aí, Dinaldo. E aí, aqui ó. Por Deus está com você. E aí, e aí? E aí, e aí?